Castelo Branco é a próxima cidade que eu quero falar com vocês. Eu nunca fui a Castelo Branco, mas quem mora lá pontua três qualidades, que são segurança, tranquilidade e qualidade de vida. Eu quero muito ir passear, quero muito conhecer Castelo Branco, até porque tem um casal de amigos que tem muita vontade de ir lá. Então, sabe assim, aquela coisa de tão bem recomendado que eu preciso ir lá? E, segundo as minhas pesquisas, a cidade preserva grande parte da arquitetura medieval. Então, imagina aí como é que não são as casas, as igrejas e a paisagem em si, né? Deve ser, assim, carregada de cultura. Então, eu preciso conhecer Castelo Branco. Apesar de ser uma cidade pequena, com pouco mais de 52 mil habitantes, ela é bem servida de supermercados e tem também dois shopping centers. Então, você não vai ficar entediado lá em Castelo Branco, não, tá bom? Custo de vida. Algumas coisas na cidade possuem, sim, um valor um pouco mais abaixo do que outras do restante do país. Como, por exemplo, o arrendamento, que no centro da cidade, um T1, pode custar aí por volta de uns 300 euros. É uma grande diferença, né, gente? E se você escolher morar um pouquinho mais distante, pode pagar aí por volta de uns 250 euros. Os outros gastos, como eu já citei anteriormente, não variam muito. Porém, no inverno, se a sua casa não tiver um aquecimento legal, não for bem preparada, não tiver um isolamento térmico bom, talvez você vai gastar um pouquinho mais de energia elétrica com o aquecedor. Transporte público. Segundo as pesquisas que eu fiz, o transporte público, ou seja, o autocarro, tá, em Castelo Branco, funciona bem nos dias da semana e no horário comercial. Tem muita gente que prefere fazer tudo a pé, porque a cidade não é tão grande, ou de bicicleta. Inclusive, tem até mesmo um programa da cidade, um programa de apoio à aquisição de bicicleta, que visa apoiar a aquisição de bicicletas convencionais, elétricas, de carga adaptada e por aí vai. E eu achei muito legal, porque também é uma opção, né? Já que a pessoa não tem transporte público o tempo todo, a cidade apoia o uso da bicicleta, né? E eu acredito também que deve ter, assim, umas boas ciclovias para poder andar, deve ser seguro e tudo. Então, é bem bacana isso. Bom, há diversas escolas de educação infantil em Castelo Branco. E a educação, isso é muito importante lembrar, foi um ponto que foi eleito como o melhor da cidade. E tratando-se de ensino superior, há o IPCB, que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que é considerado o sexto melhor politécnico do país. Há as escolas de arte, educação, gestão, saúde, agrária e tecnologia. E há também as instituições profissionais de ensino. O clima. Em janeiro, a temperatura mínima fica aí próximo aos 4 graus, com média de 7,9, tá? Um pouquinho, um pouquinho. Aqui no Porto, é o mês mais frio, é janeiro. Já as máximas aparecem no mês de julho, quando é verão e a temperatura fica aí na casa dos 25 graus, tá bom? Não é tão quente, né, gente? Emprego. Vagas na área do turismo, comércio, restauração e serviços essenciais. Há também as fábricas alimentícias, que produzem equipamentos para refrigeração, climatização e também empresas automotivas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.